online, eu não sei se tem alguém aí sem computador é difícil, chat ao vivo deixa eu ver aqui curta o chat não se esqueça, papapá, como é que eu vejo o chat aqui caramba principais mensagens chat ao vivo cara que complicação eu não sei se eu estou sozinho, se eu estou falando alguém me manda uma mensagem não sei que eu estou vivo que eu estou online beleza, beleza estou online e aí meus queridos, tudo bom com vocês tranquilo, tranquileza tranquileba, tranquiludo nesse videozitos aqui que eu estou gravando o objetivo pra gente é conversar sobre um vídeo que acabou de gravar o Henrique Bugalho hoje, ele fez um vídeo que o objetivo o objetivo era interessante boa noite, Márcio, Rodrigo Freire, Samanta então, o que a gente tem afim o que a gente está afim de falar aqui hoje é sobre verdade o Henrique Bugalho tem formação em filosofia e ele apresenta essa questão regularmente, de vez em quando ele fala sobre essa nossa ampla abertura semântica para o conceito de verdade e aí, eventualmente, ele recorre ao conceito de verdade que é o mais clássico que é verdade enquanto correspondência entre discurso de um lado e fatos de outro lado o que eu quero abordar aqui pra gente o que eu quero discutir aqui com vocês é essa noção que a gente tem de fatos porque, na verdade, eu quero apresentar os problemas digamos assim da chamada pós-modernidade ou da chamada sei lá modernidade com o nome que você quiser com, sei lá lacradora e todos esses nomes de ofensa que se dá por negligenciarem ou diminuírem o valor da verdade coisas nesse sentido o que eu quero tratar com vocês é sobre uma percepção que muitas pessoas têm que, inclusive, é uma percepção que talvez possa ser voltada até Kant que, pra mim, é o penúltimo dos filósofos modernos eu acho que o último dos filósofos modernos é Hegel e depois a gente tem uma grande filosofia contemporânea a partir daí mas isso é uma frescura da minha cabeça de divisão acerca do pensamento mas isso não é exatamente o motivo do nosso vídeo aqui o que me interessa é essa ideia de fatos do discurso corresponder a fatos e que, na verdade, a gente está preso na nossa percepção é isso que eu quero dizer a base desse vídeo o fundamento desse vídeo é a ideia de que a verdade não é tão simples assim ela é muito mais difícil do que normalmente se pensa quando a gente usa esse esquema simples na verdade enquanto correspondência entre discurso e fatos porque a grande dificuldade que a gente tem é dizer exatamente o que é um fato o que é uma coisa uma coisa que acontece independente da realidade humana porque como a gente está mergulhado dentro da nossa percepção tudo que a gente alcança é o fato mediado pela nossa percepção muitas vezes se fala em representação por exemplo se eu digo assim eu estou pegando esse instrumento que faz um barulho desgraçado eu não estou vendo o instrumento também não estou ouvindo o instrumento em si o que eu chamo de ver e o que eu chamo de ouvir já é mediado pela minha capacidade perceptiva é aquilo que eu percebo e aí tem várias coisas interessantes que a gente pode dizer eu acho que uma coisa que me incomodou um pouco no vídeo do Henry apesar de ser um vídeo bom é um vídeo com um objetivo muito interessante falar da necessidade fala uma coisa que eu falo o tempo inteiro aqui que é o fato de que a gente tem que acreditar nas coisas não adianta a gente acredita em instituições a gente acredita em instituições de jornal e tal a gente dá credibilidade e se não for assim a gente não vive a gente não teria como se estruturar como sociedade moderna contemporânea na velocidade que as coisas tem que ser agora se você não acredita em algumas instituições você simplesmente deixa de agir deixa de viver e deixa de tomar adianteira em várias coisas eu cito sempre o exemplo do mecânico que você acredita no mecânico você não sabe mexer porcaria nenhuma do seu motor mas você acredita no mecânico que você usa ou então em vários mecânicos mesmo que você não acredite em um só seja meio digamos assim cético exatamente esse que é o ponto Lucas a questão do linguistic turn a virada linguística e tal não sei se ela resolve também não sou competente para discutir profundamente a tal da linguistic turn ou a virada linguística mas o meu ponto é que a gente percebeu há muito tempo atrás pelo menos desde Kant pelo menos desde Kant que na verdade a gente vive no mundo de de representações então você diria Kant a gente consegue alcançar no máximo o mundo fenomênico e tem questões que a gente faz sobre a Olivia Bittre sobre Deus sobre algumas coisas assim que estariam num aspecto diferente em outro nível no tal do número enfim mas a filosofia de Kant é muito mais complexa disso que eu estou falando para vocês eu nem tenho competência digo novamente para vocês linguistic turn foi um nome dado para a chamada virada linguística que é uma compreensão de alguns autores de filosofia que a linguagem virou uma uma espécie de cerne da filosofia contemporânea cita-se muito Wittgenstein Wittgenstein e outras personalidades que fizeram esse movimento de virada linguística colocar a linguagem como foco muito importante da filosofia no caso muito evidentemente ocorre isso em Wittgenstein mas o que eu estava querendo mostrar para vocês é outra dificuldade que é a ideia de que a gente não pode acreditar nem mesmo naquilo que a gente percebe então assim um exemplo que as pessoas citam quando a gente está falando sobre esse tipo de assunto é uma brincadeira é um joguinho que o Hegel faz acerca desse negócio da linguagem se eu pego vou repetir aqui vou mimetizar a proposição colocada em Hegel me incomodou um pouco no vídeo do do Henry essa ideia de que a gente tem que gostar dos filósofos que são claros que são simples que tem gente que escreve difícil meio que para parecer inteligente ou qualquer coisa assim mas eu quero mostrar para vocês nesse vídeo aqui tentando ser o mais simples possível que as coisas não são simples que de vez em quando os autores tem uma linguagem difícil rebuscada cheia de frescura e não sei o que e isso não deve servir como acaba para a minha visão muito claramente como acaba acontecendo quando você escuta um vídeo como do Henry do Pugalho você pega um um autor que é mais difícil mais rebuscado esse cara quer dizer mesmo que essa não tenha sido a intenção do Henry isso acontece isso é óbvio então a pessoa que ouve o Henry concorda com ele normalmente ele vai pegar um autor rebuscado e vai falar ah esse cara que está escrevendo difícil só para parecer inteligente e não é assim e não é assim a gente tem que tomar cuidado com isso repito mesmo que o Henry não quisesse dizer isso mas vamos voltar aqui para o exemplo do o exemplo do Hegel o Hegel fala da ideia de que você o discurso não consegue necessariamente dar conta da realidade tão complexa como ela é e Hegel tem uma coisa muito interessante que ele tem uma virada para Heráclito Heráclito é muito importante para Hegel e Heráclito fundamentalmente é importante para ele por causa da ideia de movimento quer dizer o conceito e aí eu vou me aventurar por uma coisa que eu não conheço ok o Hegel é super complexo super complicado mas o conceito ele dificilmente consegue abordar o objeto porque os objetos foi mal os objetos normalmente muitas vezes eles estão eles estão em movimento eles estão em movimento e é difícil você aprender o objeto com as palavras significar significar os objetos a partir das palavras porque os objetos estão em movimento deixando um pouquinho rapidamente Hegel de lado a gente pode falar isso em relação ao ser humano e aí eu vou dar um exemplo científico que é bastante complicado entra numa questão mais complexa mas é fácil de entender por exemplo a gente chama o primeiro tipo de ser humano que aparece o primeiro gênero homo que aparece a gente chama de homo habilis por que a gente chamou esse primeiro homem que aparece de homo habilis porque datava-se as ferramentas da época de que o homo habilis surgiu datava-se instrumentos pedras lascadas então o homo habilis era um bicho que já era capaz de lascar pedra intencionalmente para produzir um artefato tem até umas questões estéticas nos artefatos moldados quer dizer não é só quebrar com uma utilidade tem toda uma inclinação para fazer um negócio perfeitinho simétrico e tal quer dizer uma característica bastante humana ali e aí o homo habilis foi caracterizado como esse primeiro bichinho do gênero homo só que isso depende da descoberta que foi feita na época das descobertas que estavam sendo feitas na época que se nomeou essa criatura ocorre que hoje a gente sabe o homo habilis eu acho que ele é de dois milhões de anos alguma coisa assim é isso mesmo dois bilhões de anos atrás e posteriormente a gente descobriu ferramentas mais antigas do que isso de três milhões de anos atrás então a gente tem esse problema então a gente tem esse problema quer dizer a gente chama hoje esse bicho de homo habilis porque ele seria o primeiro a ter essa capacidade de realmente modificar o seu meio para sobrevivência fazer ferramentas e tudo mais só que hoje a gente já sabe que antes dele certamente tinham outros animais que faziam o mesmo então a gente tem essa dificuldade o australopithecus talvez provavelmente ele tinha a capacidade de fazer essas mesmas ferramentas então o australopithecus apesar de ser chamado macaco da região austral ele tinha essas capacidades humanoides digamos assim então a gente tem esse problema que o próprio conhecimento sobre os objetos está em movimento e é um tanto difícil aprender a realidade com significações com palavras que exprimem um certo conceito e aí vamos deixar esse detalhe de lado e vamos voltar para o exemplo do Hegel o exemplo do Hegel é o seguinte imagine que você escreve assim agora está chovendo ou agora é noite que é mais simples eu escrevo agora é noite bom eu escrevi uma verdade nesse papel agora é noite aí eu embrulho esse papel coloco aqui na mesa vou dormir amanhã eu acordo de manhã e esse mesmo texto se eu ler de manhã ele de manhã é claro que isso é um jogo tem como expressar como é que isso funciona e de que a verdade nessa frase seria dependente da origem do contexto em que ela foi escrita e tudo mais mas vamos lá você abre o negócio de manhã o texto é o mesmo e o texto é o mesmo só que se você ler o texto de manhã tendo como referência aquela realidade que está escrita no texto agora é noite você vai dizer ah esse texto é falso esse texto é falso agora de manhã esse texto é falso claro isso é uma brincadeira que Hegel faz mas ajuda a gente experienciar esse problema da relação entre o movimento dos objetos e a própria realidade e a significação do texto e a capacidade do texto significar o objeto a que ele se refere ele está se referindo com o termo agora mas só que ele está se referindo com o termo agora numa circunstância numa circunstância contextual específica se você tira o texto da circunstância contextual em que ele está ele pode ser considerado falso nessa outra circunstância contextual em que esse texto está em que esse texto está então esse é um exemplo que eu gostaria de citar assim de orelhada para a gente ter uma noção desse tipo de dificuldade que surge entre a significação e os objetos e tudo mais mas tem uma coisa que além disso é muito mais profunda e muito mais difícil que é a ideia que enfim isso está no berço da filosofia enquanto filosofia clássica porque a filosofia clássica como eu disse para você aliás eu vou fazer vídeo sobre a filosofia chamada pré-socrática mas que a gente vai chamar de filosofia antiga ou pré-platônica que é mais apropriado que é o termo que o Lax e o Most usam para caracterizar essa nova edição de 2016 da Low Web Library Classical enfim a gente vai trabalhar isso acabou de chegar inclusive no meu Instagram está lá as fotos dos livros que chegaram os outros eu não consegui eu não consegui comprar os outros porque eu tive problema no meu cartão ele não registrou o negócio internacional do caceta lá e aí vai demorar um pouco para chegar os outros vídeos mas eu vou fazer mas eu vou fazer essa série para a gente mostrar como é que são as dificuldades de interpretação e como é que as coisas não podem ser tão simples assim como a gente trata verdade como correspondência em afirmações sobretudo de história e de interpretação de textos é tudo um pouco ou bastante mais complexo mas aí eu gostaria de deixar claro que essa questão não é difícil só para as ditas ciências humanas outra divisão super complicada que eu pretendo trabalhar no meu curso de história que envolve por exemplo a época de Dreyce ninguém que ele faz opera nessa divisão de ciências humanas e ciências que são ciências do espírito Geistenweissenschaften que é em alemão as ciências do espírito e as ciências ditas naturais Naturweissenschaften e essa divisão é uma bosta na verdade no final das contas essa divisão é uma bela porcaria e aí como eu já disse para vocês em outras oportunidades isso acaba embarcando na ideia de fantasma da máquina que se diz retornável até Descartes mas eu diria mais eu vou avançar uma afirmação mais ousada eu diria que isso se retorna até a filosofia antiga dos mistérios órficos que inclusive influenciam em Platão aliás isso gera uma outra coisa que é uma crítica a Nietzsche que Nietzsche vai dizer que Platão e uma galera é muito apolíneo muito voltado à razão e se separa demais do como é que é do baco de uma visão mais humana e mais relacionada às emoções e tudo mais e eu acho que essa é uma visão completamente errada que no fundo o problema de Platão que o próprio Nietzsche está querendo criticar está na vinculação de Platão com esse histórico órfico essa ideia de negação da matéria e louvor do espírito que vem com aquela ideia na mitologia ófica, em que você tem a ideia de que na morte dos titãs, o mundo humano, a essência humana é parte titânica, que gera parte material, e parte baquista, ou parte espiritual. Enfim, mas isso aqui já é um devaneio, a gente já está avançando sobre outras questões. Mas o que me importa entender é que essa discussão já está lá no mundo clássico, especialmente aparece no te-teto, por exemplo, que é o problema de que para te-teto, eu estou usando baco como dianísio, como sinônimo, porque baco é o nome latino do deus dianísio, tem uma assimilação de dois deuses diferentes e tal, e a gente pode tratar como intercambiável os dois nomes. Mas voltando aqui ao nosso assunto. Então, desde te-teto, pelo menos, que eu dizia, é melhor a gente falar pré-platônico do que pré-socrático, porque o próprio Sócrates é muito plenamente encaixável, inclusive, dentro de os sofistas, inclusive os que são tratados como pré-socráticos, como, por exemplo, Demócrito, alguns deles, como Demócrito, são posteriores, inclusive, a Sócrates. Então, a marcação é péssima, embora seja a marcação canônica, consagrada, por Dius, Herman Dius e Walter Cranos. Enfim, mas retornando à ideia aqui. Então, lá no te-teto já está com essa discussão, que é uma peça fundamental do meu interesse ali, para a gente estudar na antiguidade. A gente vai ter uma hora nesse movimento que a gente vai fazer de falar de pré-socrático, que a gente vai parar no te-teto depois e vai ficar um tempasso só falando do te-teto, que é uma obra muito importante, muito interessante. Mas aí a ideia é, a discussão que estava ali é que conhecimento não podia ser simplesmente derivada de aístesis, ou de percepção. E Platão está tentando lidar com esse problema, está tentando superar esse problema. E eu digo, como Kant muito bem percebeu, a gente não escapa do fenômeno, ou a gente não escapa da percepção. A percepção é inescapável, inescapável. E quando a gente diz que a gente tem um discurso, quando a gente faz a verdade como critério de adequação entre discurso e fato, o problema é que não existem fatos isolados. Ou pelo menos a gente não alcança fatos isolados. A gente só alcança fatos perpassados pela interpretação, ou perpassados pela representação que você faz quando você observa alguma coisa. Sempre quando você observa, você observa a representação e não o fato isolado. Isso é muito simples, porém profundo. Isso é muito simples de compreender. Porque, tipo assim, vamos lá, você está me enxergando agora, você não está me vendo. Você está vendo uma reprodução do meu áudio, uma reprodução da minha imagem em forma de vídeo. Inclusive você tem impressão de profundidade, mas você está vendo uma tela chapada, que não passa de uma imagem. Para além disso que você está vendo na tela, a sua própria percepção, se eu estivesse falando na sua frente, a sua percepção já é uma reprodução de uma imagem. Já é o que a gente chama de representação. É uma representação do que está presente, do que está na frente de você. Mas não é exatamente, não sou exatamente eu. É a representação de mim que você observa. Que a sua mente reproduz. Ela produz uma imagem. E essa imagem é o que você chama de Pedro. Então o Pedro, o que você conhece, não é o Pedro em essência, digamos assim. Ou não é o Pedro objeto. É o Pedro perpassado pela sua percepção. E assim, a gente pode ir, assim, isso dá aso, isso dá espaço para várias discussões psicológicas, complicadas, acerca de você se acha feio, você se acha gordo demais, e às vezes nem é, porque isso é como você se percebe, né? Pessoas com aquela doença de vomitar, como é que é o nome? Esqueci. Enfim, a pessoa não se enxerga como ela realmente é. Peraí que eu estou gravando. Então a gente tem essa anorexia, exato. Então a gente tem essa realidade, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho mais baixo. Eu estou aqui na casa da minha querida mãe, aqui é apartamento, e eu tenho que falar um pouquinho mais baixo. Então a gente tem essa realidade, então a gente tem essa realidade em que a gente está inserido na nossa percepção. Quer dizer, o critério que a gente tem para usar, a gente tem o critério para distinguir uma frase, quando a gente fala que uma frase é verdadeira, que uma frase é verdadeira, essa frase ela é a correspondência com o que a gente percebe. Percebam, olha que complexidade. Porque você às vezes percebe errado, sempre percebe insuficientemente. O que eu quero dizer quando percebe insuficientemente? Eu estava dizendo, eu me interrompi aqui, mas por que eu digo que isso é fácil de perceber? Porque é o seguinte, quando você me vê, vamos dizer, você está vendo isso aqui, né? Isso aqui para você é marrom. Eu já até falei uma coisa mais complexa, que não existe marrom, na verdade marrom é um amarelo em um contexto específico, né? Uma luminosidade diferente. Tem vídeos sobre ciência, sobre o que explica isso, que o marrom é apenas um amarelo num contexto específico. E aí você representa esse amarelo nesse contexto específico como marrom. E até por causa disso você não consegue gerar luz marrom, você só consegue gerar luz amarela. Porque a luminosidade é que emite a própria luz, a iluminação, né? Não tem como você gerar. Enfim, mas eu estou viajando numa complexidade científica, mas o fato, o simples de entender é o seguinte. O que você enxerga, você chama de marrom, que a filosofia contemporânea analítica vai chamar de coalha, né? As coalhas que você percebe, que é aquilo que gera, aquela representação que você gera, esse marrom específico, ele não diz o que é o objeto. Ele, tipo assim, com um conhecimento minimozinho, assim, de física, a gente sabe que tem o fóton, a luz emite aqui, aí bate no objeto, ele emite luminosidade, ou emite fótons, esse fóton acerta a sua retina, e aí você tem receptores específicos red, green and blue, né? E aí isso é interpretado. Tá, só que isso não diz o que é o objeto. Você não sabe o que é, tipo assim, o fóton ele vai te dar. Você sabe, você consegue qualificar isso, quantificar isso pelos hertz, né? Os hertz, que são em um grau específico desses hertz, tem uma cor específica, né? A luminosidade mais os hertz, você consegue saber a frequência da luz e tal. Só que aí, o que a gente sabe a frequência da luz e sabe quantificar a frequência da luz. Mas você sabe me dizer o que é frequência? Objetivamente, eu tô dizendo assim, no objeto, o que é a frequência? É o fóton vibrando, é o fóton piscando, é o que é a frequência, né? Isso a gente não tem como, o que, quer dizer, até eventualmente pode ser que no futuro se distingua muito claramente o que é que significa o... Assim, mas aí o Nader respondeu aqui. Seria vibração. Mas que vibração? São vibrações por segundo? Vibrações... 3 hertz? Sabe? A gente tem dificuldade para definir o que é o fenômeno que acontece na matéria. Por exemplo, a gente tem características dessas partículas, como o spin, né? O que é o spin? É o bicho girando mesmo? É por causa do nome? Não é. A gente tem dificuldade para saber o que acontece elementarmente no objeto puro. A gente não consegue enxergar um fóton, a gente não vê um fóton, a gente não sabe se ele é uma bolinha, se ele é, sei lá, um balanço do espaço, tempo. A gente tem dificuldade para compreender o que é o próprio objeto. Porque todo objeto que a gente percebe, ele já passa pela percepção. Então a gente não consegue enxergar os objetos neles próprios, isolados. Todos os objetos, para a gente enxergá-los, eles passam por um aspecto qualquer de percepção. E por que isso para mim é importante? Por que isso para mim é importante? Porque abalou-se esse conceito clássico de verdade. E aí eu vou começar a demonstrar para vocês que isso que eu estou falando é muito claro. Quando você fala assim, por exemplo, amanhã ou hoje na França choveu. Hoje na França choveu. Para eu dizer que essa frase é verdadeira, provavelmente muitos de vocês não fazem a menor ideia do que está acontecendo na França, quanto mais no território inteiro da França, para saber se choveu ou não. Agora, se você viu um vídeo ao vivo que está caindo chuva lá, você pode dizer, hum, eu verifiquei, eu percebi a realidade de que choveu hoje na França. Só que, perceba, o critério para você dizer que essa frase corresponde à realidade é a sua percepção. Porque se você tiver um vídeo, ou vários vídeos na França, mostrando que não tem chuva em qualquer lugar da França, ou se você compreender de meteorologia, e conhecer as ferramentas de estudo específico, e conhecer alguém que trabalha em institutos de meteorologia na França, e tudo mais, o seu critério para dizer que isso é verdade ou não é a sua percepção. Você está preso na sua percepção como critério de verdade, relacionado ao critério de verdade. Então, é a mesma coisa que, por exemplo, você chega na casa de alguém e olha a porta da casa da pessoa, e essa pessoa fala para você, na minha casa tem três quartos e dois banheiros. Você não tem como saber se essa frase é verdadeira, a não ser que você vá lá e verifique, você vá lá e olhe, entre e tudo mais. Então, assim, o fato existe objetivamente, mas você só consegue saber algum aspecto acerca do fato passando por esse processo de percepção. Passando por esse processo de percepção. Então, o que acontece é o seguinte, a dificuldade não é só crer na televisão, no jornal, no cientista. O fato é, se você alargar demais o seu projeto de ceticismo, você não pode confiar nem na sua própria percepção, e tem várias brincadeiras filosóficas sobre isso, por exemplo, tem o experimento mental do cérebro na Cuba, tem o filme da Matrix, quem sabe as suas percepções não tenha o demônio do Descartes, que vai falar assim, sim, duvide de tudo, você está duvidando de tudo, mas quem não garante que aquilo que você está percebendo é uma coisa gerada por um demôniozinho que tem a intenção de fazer você perceber algo errado, não sei o que, quando você está sonhando, no momento do sonho, você tem certeza que aquele sonho é real. Então, a gente tem esse problema de distinguir se as nossas percepções mesmas, se essas próprias percepções, não estão viciadas por uma coisa ou outra. Então, a gente vai em exemplos extremos, e, obviamente, experimentos mentais apenas, do tipo, ah, será que o meu cérebro está em uma Cuba, ou qualquer coisa assim, mas vai para coisas tão simples como se eu estou enxergando isso aqui direito, se a minha visão não está com algum problema, se a minha memória não tem problema, tem essa questão das falsas memórias. Então, às vezes, você lembra de uma coisa, você vai falar, não, aconteceu isso comigo, e não aconteceu, não aconteceu, você está lembrando errado, e aí é que é a questão, se existem fenômenos como falsas memórias, e eles existem, então você não pode confiar nem no que você acha que você viveu. Certeza absoluta você não pode ter, porque existe o fenômeno registrado cientificamente das falsas memórias. O que significa isso tudo no final? Isso tudo põe em xeque o problema, e isso já estava posto em xeque desde lá de Platão, o problema da informação, de você considerar fato aquilo que você percebe. E a gente sempre está considerando fato aquilo que a gente percebe, que na verdade passa por um processo de representação daquele objeto que é. Você não esgota o objeto, você esgota simplesmente aquilo que você percebeu. Tipo assim, se eu estiver com um óculos avermelhado, você vai enxergar tudo meio vermelho, e a própria percepção que você tem, já é um óculos avermelhado, no sentido de que ele não percebe o seu olho, e sua capacidade cerebral, você não percebe todos os espectros da luz visível. Então você tem, como esse bicho barulhento aqui, que ele vai emitir fótons para essa câmera, e você vai ver do lado daí e tudo mais. Só que a grande questão é, e se você não enxerga todos os aspectos daquilo que a gente chama de cor, que se dá a partir do espectro de luz visível, que tem um limite. Então você não enxerga todos os fótons ou todas as frequências de energia de fótons que essa criatura emite para você. Você enxerga uma parcela. Quer dizer, a sua própria capacidade de visão, ela é limitada. Mesmo que você não queira considerar, inclusive, a dificuldade de que a vibração ou a frequência de luz não é exatamente a mesma coisa que a representação que você faz. E isso por si só já é uma dificuldade, só que já é uma dificuldade muito complexa sobre a qual falar. É difícil até de expressar. Mas, além disso, tem uma coisa ainda mais simples, que a gente não enxerga todos os espectros, o espectro de energia eletromagnética. A gente enxerga um espectro só. Então você não enxerga tudo que aquele objeto está emitindo para você visualmente. Você não ouve tudo. Tem aquela discussão que estava sendo feita sobre Dog Whistle. Você não ouve tudo. Tem um apito lá para cachorro que você apita e o cachorro ouve e você não ouve. Aí você vai falar, qual é o som do apito para cachorro? Bom, deve ter um som. Ou aquele bicho lá escuta, o cachorro escuta, você não escuta. Embora esteja sendo emitido um som, você não sabe o som que aquele apito faz. Porque o som não é exatamente o que o apito faz. É o choque da vibração do ar com uma capacidade auditiva específica. Então o som é o resultado, na verdade. Então é uma coisa que, inclusive, está em Demócrito. Tudo é falso. Na verdade, a única coisa que é verdadeira são os átomos e o vazio. Segundo uma leitura. Enfim, a gente vai falar sobre isso especificamente. Não é segundo Demócrito. São o que diziam que Demócrito acreditava. Mas o importante notar aqui é que esse problema, isso coloca uma questão, inclusive, para a ciência. Que é a questão que o Henry Bugatti estava debatendo ali. Que esses caras dessa direita malucada são um perigo para a ciência. Eles negam a realidade. Fazem um monte de complicações para a gente insuflar vocês a não acreditarem nos cientistas, nos jornais e tudo mais. para poderem vender algumas coisas que eles querem. E aí, inclusive, o Henry fala que ele tem dúvida se eles acreditam mesmo naquelas coisas ou se eles inventam de propósito uma espécie de narrativa que ele caracteriza narrativa como mentira. Acho uma caracterização ruim. Não gosto dessa ideia de falar que narrativa é vincular o conceito ou a significação de narrativa à mentira. Narrativa é um estilo de manifestação da linguagem na forma da narrativa. Você pode ter narrativas verdadeiras e narrativas falsas. Mas, enfim, como eu já disse para vocês linguagem é posta. Então, se ele quiser dizer que narrativa é mentira naquela estrutura retórica dele, tudo bem. Eu só acho que isso pode causar confusão. Mas o fato, para mim, é muito claro. Por exemplo, no caso do Olavo de Carvalho eu tenho certeza que em alguns casos ele faz de propósito. ele sabe que ele está inventando uma coisa que não tem correspondência com a realidade. Mas como ele sabe que aqui eu não tenho como checar e como ele sabe a importância da linguagem do linguístico que a gente fazia aqui o importante não é chegar a objetos em si até porque ninguém chega nos objetos em si. O importante para ele é construir arcabouços de compreensão na linguagem das pessoas porque aí as pessoas vão valorizar essa ação ou aquela outra ação a depender dos seus interesses políticos. Por exemplo, como a gente estava falando de economia como economia é muito importante ele constrói um discurso contra os cientistas e não sei o que na verdade por um interesse porque ele sabe que o Bolsonaro vai agir de forma a representar certos interesses ele tem que justificar racionalmente ele tem que colocar na linguagem das pessoas a crença de que aquilo funciona ou não funciona. Enfim, mas aí o que me interessa o que eu estou tentando trazer para vocês é a outra figura que está no título do nosso vídeo que é Heidegger que é esse nazista desgraçado genial maldito dos infernos. Heidegger escreve um texto chamado Ser e Tempo na verdade ele trata esse tema que eu vou abordar em outras oportunidades mas está lá em Ser e Tempo que por acaso eu estava lendo esses dias que é um texto que meu Deus do céu vou morrer e não vou terminar de ler esse texto e não vou conseguir compreender o que eu quero dizer. mas a gente tem pontos do texto que são mais ou menos compreensíveis digamos assim e um desses pontos é o parágrafo 44 de Ser e Tempo em que ele apresenta uma noção de verdade uma definição vamos eu estou acostumando dizer isso para vocês né vamos esquecer a ideia de conceito porque conceito é muito complicado falar de conceito porque conceito tem a ver com se relaciona semanticamente com algumas algumas posições como a do Hegel por exemplo que tem a ver com a ideia do desenvolvimento do conceito inclusive historicamente eu acho complicadíssimo por exemplo ter um historiador alemão que eu esqueci o nome agora e não vou lembrar e dane-se né que ele fala sobre o conceito de história que ele quer dar uma ideia de desenvolvimento dentro do dos conceitos e a minha ideia o Lucas não sei se ele está falando comigo ele está dizendo não entra nessa coisa de hermetismo verbal é exatamente isso que eu quero fazer eu não quero entrar em hermetismo verbal é por isso que eu falo para a gente abandonar a ideia de conceito e a gente adotar uma posição mais próxima de Saussure o linguista suíço que é a ideia de significação com significação fica tudo mais simples de entender e aí o que o Heidegger faz e eu vou dar essa abordagem mais relacionada com a ideia de significado ele está dando um outro significado para a palavra verdade e ele vai falar que na verdade esse significado que ele está querendo adotar para a palavra verdade é um significado mais ele inclusive já está pressuposto até na própria palavra grega aleteia que aleteia esse prefixo alfa é o prefixo de negação a gente já sempre fala isso aqui com vocês o alfa o alfa privativo então o prefixo de negação e esse leteia que vem ao final se relaciona se relaciona com o rio do esquecimento o letes que aparece inclusive no final da república de Platão então a gente tem essa ideia de que na verdade a verdade a palavra verdade teria uma etimologia para Heidegger relacionada com a ideia de ausência de esquecimento e ele vincula isso com a ideia de como é que é como é que é o nome cara desvelamento desvelamento então Heidegger vai tratar a verdade como desvelamento e embora ele esteja dizendo uma coisa completamente diferente do que eu estou dizendo aqui completamente diferente do que eu estou dizendo aqui essa colocação específica dele de que verdade pode ser tratada como desvelamento ela é muito importante para mim para tentar mostrar para vocês como é que funciona como funciona como vocês devem compreender ciência como o adquirir de conhecimento de uma maneira mais ampla do que por exemplo aquelas coisas que o Popper vai colocar uma linha para você distinguir o que é ciência propriamente dita e pseudociência e tudo mais porque isso traz uma série de problemas e isso acaba informando algumas coisas como história como é que você vai tratar a história como ciência como é que você vai tratar a história como ciência como é que você vai tratar interpretação de textos clássicos por exemplo como ciência se a questão se transforma em uma coisa que pode ser refutada ou não como é que você vai tratar eu vou dizer uma coisa muito simples arqueologia como ciência como é que você refuta um achado novo como é que você refuta uma uma descoberta nova de opa deu aquele google safado vamos lá tá me ouvindo então por exemplo você tem essa questão específica como é que você vou dar um exemplo específico que a gente vai tratar nos nossos próximos vídeos aqui tem um papiro que foi encontrado que é o Dervani Dervani né papiro de Dervani acho que é assim que é o nome que é uma cidade que fica na na Grécia foi encontrado um papiro lá bom pra mim isso obviamente foi um achado científico quer dizer antes não se conhecia um texto entrou um texto a mais no arcabouço de conhecimentos humanos e ele inclusive traz informações a mais sobre a compreensão de autores clássicos sobre o orfismo por exemplo então pra mim muito claramente nesse caso você tem uma descoberta que é científica ela traz um conhecimento científico a mais pra humanidade antes a humanidade não sabia que existia esse texto agora a humanidade sabe que existe esse texto desde 1962 e aí esse texto vai sendo analisado e quando esse texto vai sendo analisado vai se sabendo mais sobre outros autores vai se sabendo mais sobre os mitos órficos que a gente já mencionou aqui por exemplo então isso traz uma isso traz uma informação nova e ela traz é ciência isso no sentido de que é conhecimento novo conhecimento novo sendo que antes não existia esse conhecimento então a humanidade adquiriu conhecimentos novos e nesse sentido você está fazendo ciência é uma coisa que está entrando no conhecimento humano e aí eu vou avançar a minha afirmação que eu vou usar a proposição de Heidegger acerca desse valor da verdade como verdade como desvelamento bom a humanidade por exemplo a Europa por exemplo ela não conhecia que existia um continente olha só que coisa a humanidade não sabia que existia um continente aqui que as Américas são esse pedação de terra que é dividido e a gente chama de continentes eu não sei nem porquê porque é um grande pedação de terra que vai de uma ponta a outra mas as Américas eram pedação de terra que não se conhecia e aí agora se conhece se conhece porque eles chegaram aqui e desvelaram ou descobriram como se chama no linguajar comum descobriram esse pedação de terra então isso é um conhecimento é ciência para esse povo europeu que antes não sabia que tinha esse pedação de terra a mesma coisa alguém citou aqui em relação a descoberta de planetas não tinha não se sabia sobre planetas e esses planetas se descobrem eventualmente eles entram no arcabouço de conhecimento da humanidade então a gente tem um processo e aí eu chamo atenção para aquela nossa questão da percepção na verdade a gente está inserido a gente nasce inserido na nossa percepção limitada aqui a gente tem essa eu tenho um vídeo sobre Foucault e vigiar e punir relacionado a crença religiosa como uma espécie de estrutura psicológica de fiscalização eterna depois você procura aí para trás como é que é Deus e o Estado acho que é o capítulo 4 vídeo 4 sei lá alguma coisa assim mas o que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte que a humanidade está todo momento descobrindo coisas novas e é isso que faz a ciência na verdade ela descobre coisas coisas que antes estavam digamos assim encobertas mas que a gente não sabia antes os procedimentos científicos eles têm em comum a ideia de que a gente está desvelando a gente está descobrindo coisas que antes a gente não a gente não conhecia a gente está conhecendo coisas novas percebam eu já abandonei Heidegger teve um amigo ali que tentou falar sobre como Heidegger bebe de Platão interpreta Platão estou cagando para Heidegger agora já chutei o nazista safado para puta que pariu eu estou falando agora de uma coisa que ele falou que tem a ver com essa perspectiva hermenêutica que ele tem que eu já joguei fora o que ele está falando e estou falando da minha questão não estamos falando absolutamente de reminiscência de nada disso estamos falando o seguinte quando você nasce assim que você nasce você nasce dentro da sua percepção você não está lembrando de nada não tem nada a ver com memória não tem nada a ver com isso você nasce e você está embebido na sua percepção tudo que você conhece eu estou tentando salvar protágoras tentam entender isso tudo que você conhece é a partir da sua percepção e aí você tem uma percepção limitada do mundo então por exemplo se eu tenho essa questão da terra plana que o pessoal está falando é porque esses animais que caem nessa história eles partem daqui olhando aqui simplesmente olhando para um lado e olhando para o outro não tem como saber se a terra é plana se ela é redonda se ela é da forma de um javali e as pessoas partem da sua percepção particular só que o que acontece o que a gente chama de ciência moderna faz ela esquematiza grandes estruturas de percepção humana por uma estratégia que envolve a experimentação quer dizer também não estou falando para jogar o poupé na lata do lixo não mas a ideia é que a gente faz certas estruturas de experimentação e verificação que isso se dá na história quer dizer quer dizer é muito simples explicar por essa visão porque a gente sabe algumas coisas aqui que não se sabia há 800 anos atrás é porque na verdade esse processo científico quer dizer eu não estou dizendo o que é o processo estou dizendo o resultado dele esse processo científico que eu não estou falando como se faz da maneira que se faz o que ele faz no interior dele eu estou falando o resultado o resultado é o alargamento da nossa camada de percepção então você por si só naturalmente você não consegue perceber o formato da terra só que por vários trabalhos feitos ao longo do tempo e hoje em dia é bastante ridículo falar de uma coisa dessa porque há muito tempo o pessoal já sobe lá em cima já olha com os próprios olhos e vê que a terra não é plana mas a gente tem desde Eratóstenes pelo menos o cara que fez a medida inclusive calculou a curvatura da terra e teve pela curvatura a capacidade de quase acertar qual é o tamanho da terra da circunferência da terra então todas essas percepções são armazenadas pela humanidade e elas servem para as gerações futuras então você não vai precisar inventar a roda de novo você não vai precisar aprender como é que se faz o fogo de novo porque já aprenderam como se faz o fogo inclusive não era nenhum homo sapiens ainda eu acho que era como é que é o homo erectus que foi na época do homo erectus que descobriram o fogo conseguiram dominar o fogo então você não precisa aprender a dominar o fogo sempre porque já fizeram isso lá atrás e essas informações são passadas para as gerações futuras a humanidade faz isso coisa que os outros animais não fazem passar essas informações essas percepções a capacidade perceptiva humana é passada o conhecimento dessa percepção é passada para as próximas gerações de maneira que isso se amplifica e a gente vive numa sociedade tal que como o Henri estava falando muito bem a gente não precisa a gente pessoalmente conhecer tudo e nem consegue você não precisa conhecer tudo de direito você não precisa conhecer tudo de economia você não precisa conhecer tudo de engenharia porque tem umas pessoas específicas que bebendo nessa tradição quer dizer eles não aprenderam do zero eles pegaram desse processo interpretativo e hermenêutico de outras pessoas e simplesmente replicaram algumas coisas por isso que eu acho o Heidegger um babaco inclusive porque ele não gosta da ideia da tecnicidade eu acho a questão da tecnicidade uma das coisas mais maravilhosas do mundo que é o fato de que eventualmente você pode fazer um processo repetitivo sem precisar inclusive você nem precisa entender como é que funciona esse processo de causa e consequência mas só de você repetir um processo que outras pessoas já estão repetindo e que já sabem que funciona se você encaixar ali e fizer a mesma coisa ainda que você nem saiba o que você está fazendo você vai gerar o mesmo resultado que é a tecnicidade que tem seus problemas mas é um dos grandes avanços da humanidade sim e Heidegger é um babaco mas o que eu quero dizer para você é o seguinte que nesse sentido você percebe então que a grande questão do movimento que a ciência faz o resultado que a ciência faz de descoberta é exatamente esse processo de desvelamento quando você desvela alguma coisa você pega uma coisa que antes estava fora da sua percepção e agora ela entra para a sua percepção então ela melhora o seu critério de verdade porque o seu critério de verdade ele é necessariamente vinculado esse critério de verdade enquanto correspondência não é a correspondência entre o que você diz e os fatos porque não existem fatos isolados é a relação entre a frase que você postula e o fato percebido o que a ciência faz ela larga a percepção com o passar do tempo antes não sabia-se que os animais evoluíam Aristóteles por exemplo tem uma visão super tosca de que a gente meio que chegou no final da estrutura e o humano é humano e sempre será humano e acabou-se nunca vai se modificar o conceito de humano o humano é aquilo e não tem mais outra treta depois daquilo e a gente sabe que isso pode mudar para um futuro possivelmente quer dizer outros animais também podem mudar então a gente não encontra as realidades fixas a gente encontra as realidades em movimento e o que é importante é entender que a ciência faz isso ela larga a nossa compreensão você tem coisas que estão fora da nossa compreensão por exemplo hoje a gente não sabe se a teoria das cordas é a explicação última das coisas a gente não sabe se por exemplo se os quarks são divisíveis se é possível dividir um quark em outras duas coisas que são diferentes de quarks amanhã pode ser que isso seja desvelado e aí isso entra no campo da nossa percepção então ao final ao fim ao cabo que eu estou tentando demonstrar para vocês é que na verdade nem protágoras se refuta porque o problema de protágoras que Platão está tentando enfrentar é que o conhecimento não pode estar limitado pela percepção o conhecimento nosso não pode estar limitado pela percepção que isso traz o problema do relativismo e eu vou dizer para vocês é e não tem jeito você não escapa disso quer dizer no século XV era possível você dizer que o Sol é o centro do universo para aquela comunidade isso fazia sentido porque pelo que se percebeu até aquela época fazia sentido dizer que o Sol está no centro do universo e não o planeta Terra está no centro do universo quer dizer perdão que a Terra está no centro do universo e não o Sol que é o centro do sistema solar hoje é impossível você dizer isso ou quero dizer o pessoal pode falar o que quiser mas é muito óbvio conhecendo-se se desvelando vários aspectos da realidade como ela se apresenta se compreende pelo aspecto da gravidade como distorcedor do espaço o tempo que o que acontece é que o Sol tendo essa massa gigantesca que ele tem é sob ele que a gente está girando e não o contrário e não o contrário a não ser que você faça uma jogada toda fresca de ah não tudo é uma questão de referencial e dependendo do seu referencial você pode usar a Terra como centro do universo ou qualquer frescura ou qualquer brincadeira com a linguagem dessa mas a gente sabe muito bem que o motivo do movimento da Terra é exatamente a massa do Sol que atrai essa que faz essa distorção do espaço-tempo que faz esses planetas girarem em torno do Sol não é a Terra que causa o movimento que a gente tem em relação ao Sol é o Sol com a massa que ele tem que faz essa distorção do espaço-tempo que faz a gente estar girando em torno do Sol mas isso só poderia você só poderia saber de uma coisa como essa você só pode saber de uma coisa como essa a partir do desvelamento de certas informações então a ciência na estrutura histórica no desenvolvimento da história ela dá exatamente percepções que as pessoas não tem tipo essa pessoa que eu não sei que está falando de uma maneira tão imbecil que eu nem sei se ela está falando sério ou se ela não está falando sério o fato é que algumas coisas você sozinho não consegue perceber quem percebeu foi a humanidade durante a história então se você não investir um pouquinho da sua vida um pouquinho do seu tempo e se concentrar sobre esses conhecimentos que não foi o seu Zé que teve foi um monte de gente que teve a partir de um processo histórico gigantesco de acumulação de informações de pesquisas de análise só com essas informações é que a gente consegue dar o nosso critério de verdade então o nosso critério de verdade é essa questão do vínculo do vínculo da nossa fala com o fato só que é com o fato percebido só que o problema é o fato percebido não pode ser o fato da percepção individual ele tem que ser o critério tem que ser a percepção até hoje organizada a percepção até hoje organizada sobre um objeto específico da humanidade a percepção da humanidade então a ciência dá esse critério de desvelamento você enquanto indivíduo desvela só algumas coisinhas você sabe ali fazer o seu almoço você sabe trocar uma roda do carro se precisar você sabe algumas coisas você tem algumas capacidades específicas agora a humanidade enquanto conjunto ela desvelou muito mais do que você enquanto indivíduo o que esses babacas conservadores que por exemplo devem influenciar esse moleque idiota que está falando besteira nos comentários é porque eles tentam apelar para a percepção imediata elas tentam apelar para o exatamente o eles tentam apelar para a percepção individual então você não consegue perceber o que a humanidade ninguém consegue perceber tudo que a humanidade toda conseguiu desvelar e aí ele se foca ora você você consegue você consegue perceber você consegue entender você consegue aí ele levanta o ceticismo esses caras levantam o ceticismo das pessoas contra o processo científico humano então eles eles se apoiam exatamente na consciência do problema da virada linguística né então no problema não estou falando desse João aí alguém por favor dá um tapa na cabeça desse imbecil então a gente tem esse problema a gente tem esse problema que a gente está emiscuído a gente está emergido a gente está afundado dentro da nossa própria percepção estando afundado dentro da nossa própria percepção o nosso critério de verdade quando eu digo assim amanhã João vem aqui em casa amanhã Maria vem aqui em casa quando a gente está falando dessas coisas a gente está partindo da nossa percepção particular de que é João ou Maria disseram que vinham aqui em casa aliás eu não estou nem em casa estou na casa da minha mãe então a gente diria assim exatamente a gente diria exatamente a gente diz que as coisas são verdadeiras na linguagem comum eu estou dizendo eu estou dizendo na linguagem comum eu acabei de pedir um almoço agora uma janta e a janta vai chegar daqui a 10 minutos eu só sei e eu só digo que isso é verdade a partir do que eu percebo então a gente está preso entre a fala que a gente tem ou a capacidade de falar e produzir essa proposição e a nossa própria percepção o que esses caras safados fazem o que esses caras pilantras safados que manipulam essa gente faz é se apoiar nesse fato eles se apoiam nesse fato e apregou um ceticismo das pessoas para as pessoas não compreenderem para as pessoas não conseguirem concluir que aquilo é confiável e aí elas se prendem na sua própria percepção aí na sua própria percepção limitada aí você consegue manipular as pessoas porque todo mundo tem percepção limitada todo mundo tem percepção limitada e é por isso que eu insisto para vocês que a gente concordando com o R inclusive que a gente tem que ter fé sim em algumas instituições porque a instituição traz esse projeto que eu estou falando para vocês de desvelamento algumas instituições vão desvelando informações então por exemplo você gerar tipo assim eu não sou melhor do que vocês do que nenhum do que vocês absolutamente não sou melhor do que nenhum de vocês só que por exemplo eu trouxe uma informação nova uma informação nova para vocês acerca do papiro de Derveni eu acho que é Derveni eu acho que é isso então esse papiro essa noção de que esse papiro existia não estava no seu campo perceptivo e aí eu trouxe essa informação para vocês coloquei no seu campo de percepção e a ciência faz essas coisas então antes não se sabia que por exemplo que a luz curvava que a luz podia curvar aí alguém propôs isso e foi verificado que isso acontecia que a luz curva com a gravidade então a gente só traz o que a ciência faz é trazer coisas para o campo da percepção humana então o campo da percepção humana é limitado é natural quando a gente nasce a gente não sabe de bosta nenhuma e a gente vai com o passar do tempo desvelando informações desvelando o mundo material a nossa volta é isso que a ciência faz é um processo de desvelamento e aí ela aumenta a nossa capacidade que o nosso critério de verdade esteja baseado num número maior de percepções então o que eu estou advogando ao fim e ao cabo nessa ideia aqui desse vídeo é dizer o seguinte o que a ciência faz em última instância o resultado e não o processo o resultado o que a ciência faz o campo de percepção humana é limitado com o passar do tempo e da história você vai aumentando o campo de percepção humana é isso que a história faz você discordou do Henry então é porque você chegou depois esses vídeos que eu gravo ao vivo eles ficam para depois então vocês podem assistir depois que eu falei se vocês pegaram na metade do caminho mas o que eu discordo do Henry é apenas única e exclusivamente sobre aquilo que ele falou naquele vídeo que a gente não deve considerar ele gera uma espécie de preconceito com as pessoas com os filósofos que escrevem difícil coisas assim e na verdade são neles em geral que a gente pega os maiores insights como por exemplo eu citei o exemplo do Heidegger aqui que eu acho inclusive um babaca desgraçado mas caminhando então para a conclusão a ideia é a seguinte o que a ciência faz na verdade como resultado é aumentar o campo de percepção humana então com o passar do tempo mais coisas são percebidas coisas que hoje não se percebe amanhã a ciência vai gerar aumentar o campo perceptivo ele vai colocar coisas no campo perceptivo para se fundamentar como nosso critério de verdade o nosso critério de verdade ele vai ficando melhor ele vai ficando mais profundo e mais avançado com o passar do tempo em que a ciência vai alargando o nosso campo perceptivo então a gente percebe mais coisas então vou caminhar para o final como uma metáfora imagine que você está atrás de uma parede e nessa parede você consegue colocar a mão e você consegue pegar uma coisa lá atrás da parede aí você pega e você sente uma coisa áspera uma coisa áspera e você não sabe o que é essa coisa áspera e aí enfim com esse toque você percebe uma coisa você pode inventar um monte de proposições eu acho que isso aqui é uma parede eu acho que isso aqui é um elefante eu acho que isso aqui é não sei o que você pode pensar várias coisas a partir dessa informação inicial com as descobertas científicas elas alargam o campo perceptivo ou seja para além de você perceber aqui essa parte talvez você possa pegar por cima talvez você possa pegar por trás e aí com o aumento do campo perceptivo você vai ter mais base para você dizer para você dizer o que é isso que você estava inicialmente tocando com a abrangência menor então quanto maior o seu campo perceptivo mais acurada vai ser a sua proposta e é por isso que a ciência pode errar o tempo todo porque a única maneira de a gente dizer que não vai errar nunca mais é se a gente tivesse se a gente tivesse conseguido descobrir o mundo inteiro se a gente tivesse elevado a condição de divindade de Deus se a gente conhecesse tudo em todos os aspectos nos aspectos mais elementares mais mínimos até a estrutura do universo todo inclusive a gente podia saber o futuro o passado se a gente conseguisse saber tudo absolutamente tudo aí não tem mais ciência porque a gente já sabe tudo não tem nada novo para se colocar no campo perceptivo então a ciência se dá no fato exatamente de que a gente não percebe tudo e quando a gente percebe coisas novas a gente pode reformar as nossas as nossas proposições antigas que estavam baseadas sempre parcialmente sempre parcialmente então quanto mais se aprofunda um certo tema menos você tem a capacidade de cometer erros menos você tem capacidade de cometer erros menos você tem a capacidade de tomar a posição errada quer dizer vamos dar mais uma metáfora aqui e agora sim o caminho para o final imagine que você está caído numa floresta caiu de helicóptero lá no início você não sabe absolutamente nada e é bom a gente falar da floresta até porque a metáfora que o Heidegger faz é da clareira mesmo enfim mas aí eu já estou misturando as coisas sim as minhas posições tem sustentáculo na hermenêutica gadameriana só que eu tenho um problema com o Gadamer porque Gadamer também está após a ideia do fantasma na máquina ele ainda está tentando dizer que tem diferença entre o método das ciências humanas e a vesteira a compreensão e aí eu acho que é uma grande bobagem nisso na verdade todas o modo de dizer isso o Heidegger e o Gadamer já falam que o modo de ser da humanidade é esse modo de compreensão e aí a gente está alavancando as capacidades de compreensão mas a minha proposição é que isso acontece e isso deve ser o fundamento do método e inclusive para a compreensão da insuficiência de todos os métodos de pesquisa seja ele de ciências humanas seja ele do que for a gente está investido em percepção o tempo inteiro e o que a ciência faz na verdade ela fica colocando mais coisas dentro da percepção humana e é para todas as ciências isso não é para a ciência do espírito nem nada a ver com isso aliás a questão do a questão do do Heidegger do Gadamer inclusive se relaciona com o fato de que a gente tem uma limitação na compreensão porque a gente acaba jogando o nosso tempo lá no objeto que a gente está querendo compreender e aí eu tenho uma percepção um pouco diferente acerca disso e eu vou demonstrar para vocês a minha percepção diferente acerca disso exatamente quando a gente vai fazendo a análise dos textos antigos e eu vou tentar demonstrar talvez não tenha sucesso nisso como o motivo pelo qual as pessoas percebem diferente interpretam diferente Platão ou qualquer coisa assim não é só por uma questão de subjetividade mas tem a ver com essa questão realmente das pessoas não abarcarem todo o sistema compreensivo ninguém sabe todas as circunstâncias em que estava Platão para ele dizer isso aquilo ou aquilo outro então como a gente tem um limite e a gente tem conhecimentos parcos ilimitados do que pensava Platão a partir desses textos específicos tem uma abertura semântica em que cada um pode ter a opinião que quiser e não tem como refutar uma opinião em relação a outra a depender das opiniões o Gustavo Machado consegue mostrar para vocês muito bem em algumas vezes essa questão em relação a Marx uma coisa é você ter uma leitura diferente outra coisa é você nunca nem sequer ter lido o texto aí não tem como você ter qualquer opinião sua é baseada em bosta nenhuma ela não tem validade nenhuma ela não tem legitimidade nenhuma mas em alguns casos o texto é aberto o suficiente a gente conhece pouco o suficiente universalmente quer dizer todas as pessoas do mundo sobre aquele objeto conhecem limitadamente de modo que uma ou outra leitura as duas são possíveis certo então é disso que a gente vai falar nos nossos próximos vídeos partindo da consideração de que a verdade ela 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 tem esse sentido eu gosto de usar a verdade enquanto enquanto como é que é o nome enquanto correspondência entre a proposição e os fatos só que a gente tem que necessariamente levar em consideração que o protágoras é invencível que no final a gente fala sobre os fatos a partir da percepção mesmo se a gente for adotar aquelas questões kantianas não, mas tem coisas a priori o tempo e o espaço eles fundamentam são bases fundamentais da percepção humana e da compreensão humana concordo que o tempo e o espaço são necessários para você compreender para a própria razão existir só que você só percebe isso a partir da percepção tá certo então é isso depois eu certamente vou bloquear esse João Oliveira aí porque eu sou autoritário mesmo e assim se eu não bloqueio um imbecil desse eu não consigo depois ver a conversa não consigo ver o que vocês estão falando e a gente não consegue conversar direito tá certo então era isso que eu queria falar eu espero que vocês tenham gostado e um abraço e um beijo no coração de todos eu amo cada pedacinho material de vocês menos de um agente babaca tipo esse bicho aí que merece cotovelada no supercílio lembrando que isso é sempre metafórico um abraço boa noite tchau 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 tchau